Equipes de resgate seguem trabalhando neste sábado em busca de sobreviventes após a explosão em um prédio de três andares da capital de Jersey, ilha britânica, situada no Canal da Mancha. De acordo com autoridades, pelo menos três pessoas morreram e várias estão desaparecidas. Por volta das quatro da manhã, recebemos uma série de chamadas em nossa sala de controle na delegacia, informando o que foi descrito como uma grande explosão. A explosão ocorreu em um prédio, nos apartamentos Houtes de Montes, na Estrada Pia. Um incêndio foi rapidamente controlado e entre 20 e 30 pessoas foram retiradas do local e levadas para a prefeitura de St. Lyre. Relatos indicam a possibilidade de um vazamento de gás ter causado a explosão. O fornecedor de gás local disse que estava trabalhando com o serviço de bombeiros para entender o que aconteceu. Obrigado. Obrigado. A CIDADE NO BRASIL